Música Segunda-feira, 8 de agosto. Debaixo de muita chuva e com o frio típico da estação, os alunos da Universidade Federal de Santa Catarina voltaram às aulas. E nesse início de semestre, em meio ao festival de sombrinhas, guarda-chuvas e muitas poças d'água, novos alunos chegavam para o seu primeiro dia de aula. E estudantes como Poliana, que não deixou a chuva estragar o seu dia tão esperado. Foi complicado, mas quando o relógio bateu 6 horas, eu levantei feliz porque foi o primeiro dia. Não sei se vai ser assim durante a semana, talvez a vontade vai diminuindo durante os anos, mas hoje, excepcionalmente hoje, deu vontade. Os alunos antigos que retornavam às aulas dividiam o espaço com novas caras pintadas. Entre brincadeiras e plaquinhas para identificação, os calouros puderam conhecer o ambiente de estudo e os futuros colegas. Foi bem interessante, a gente já chegou recebendo trocha, pintaram a nossa cara, a gente recebeu um balão e uma plaquinha. E nesse clima de recepção, veterano que é veterano também faz a sua parte. Se você é um veterano muito severo, muito ruim, ou você é um veterano de gente boa? Olha, eu mostro ser severo porque os calouros, sempre chega um ou outro que já acha que sabe o que está fazendo na faculdade e tudo mais, mas no fundo a gente está tentando trabalhar uma coisa mais tranquila, mais de boa, para todo mundo se divertir, que é o objetivo oficial. Uns mais tímidos, outros já descontraídos, sozinhos ou em grupo. A verdade é que nem a chuva e a temperatura baixa conseguiram esfriar a empolgação do início das aulas. Transcrição e Legendas Pedro Negri